E aí galera do canal, aqui é o Jason, eu vou mostrar pra vocês a minha playlist de aplicativos melhores que eu acho pra você ter no seu celular, é, o que eu tô vendo aqui são os aplicativos que eu mais necessito no meu celular e que eu acho que a galera vai gostar, tá? Eu fiz uma seleção aqui de aplicativo aqui, eu sempre vou fazer, como o canal também eu faço alguns vídeos de tutoriais eu vou mostrar aqui o nome dos aplicativos todos, pra vocês ficarem no seu celular, caso vocês queiram instalar, tá? Eu vou fazer a explicação todinha, vou mostrar uma apresentação dos aplicativos com os próprios vídeos que eles têm de explicação narrados por mim, tá? Eu espero que você deixe o like, se inscreva, vamos bater a meta de 32K e vamos conseguir bastante visualização, tá? Esse é o vídeo, fica de olho aí nos aplicativos, tá? Tamo junto, é só assistir o vídeo completo, que você vai ver bastante aplicativo interessante, tá? Valeu, tamo junto, é nóis Fica de olho aí nos aplicativos, na lista que eu vou passar agora, valeu, falou, fui Começo logo com esse aplicativo, que é um editor de vídeos muito bom, que você consegue cortar tape, adicionar música Você consegue ajustar velocidade, você consegue fazer bastante coisa, fazer tela verde, botar efeito, transição Esse aplicativo é bom pra quem tem TikTok, quem gosta de botar filtro, quem gosta de fazer bastante edição pro Rios É um aplicativo muito bom, animação, tudo, 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 adicionar bastante coisa Esse aplicativo é bom, eu recomendo também o Canva Esse aplicativo é o melhor que tem pra fazer edição de design Tem template, tem rede social, você consegue fazer os bonitos corretos pra story, pra Instagram Pra design, pra tudo, você consegue editar, botar nome, logo Você consegue fazer capa pra Facebook, capa pra Instagram Consegue fazer banner de canal de Youtube, personalizar, remover fundo de foto Tem umas funções também que são pagas Você consegue editar vídeo, você consegue fazer montagem Esse aplicativo é o melhor que tem pra você fazer banner Esse aplicativo aqui galera, é um aplicativo que você consegue gravar a tela do seu celular, tá Você consegue gravar jogo, você consegue gravar jogo com o seu rosto, tá Que é um diferencial num aplicativo que mostra a tela da frente do seu rosto Uma reação da sua gravação da tela do seu celular, né Que aí você tá fazendo uma gameplay Aí que você consegue fazer toda a gravação com esse aplicativo Você consegue gravar nele e editar, tá Eu recomendo muito pra você que tem Youtube Pra você que gosta de postar vídeo no Facebook, tá Você gosta de edição, você consegue cortar o áudio Você consegue cortar a imagem Você consegue adicionar vídeos em cima do seu vídeo Você consegue aumentar a qualidade do seu vídeo Esse aplicativo eu recomendo muito Você consegue adicionar GIFT Você consegue adicionar foto Você consegue adicionar uma foto pra o seu vídeo Caso você queira Você consegue aumentar o FPS De 1.30 FPS pra 1.080 E a 60 FPS o máximo A resolução é de 720 a 1.080, tá É 360p a 1.080 Eu recomendo muito Porque eu uso esse aplicativo nos meus vídeos no canal De tutoriais de aplicativo, tá A gravação de tela é tudo com esse aplicativo Quando eu quero demonstrar a vocês os vídeos, tá Esse aí é o aplicativo que eu recomendo pra vocês O nome dele começa com Super Screen Record Gravador de tela, tá Valeu, vamos pros próximos aplicativos Vou mostrar pra vocês Esse aplicativo aqui se chama o KineMaster É um dos melhores aplicativos pra edição de vídeo Pra você tanto que tem canal no YouTube Pra você tanto que gosta de criar vídeos para o Reels Pra você tanto que gosta de criar vídeos pra TikTok, Kawaii e redes sociais, tá É um aplicativo que eu recomendo muito Que é o KineMaster Esse aplicativo é muito bom pra edição de vídeo, tá Você que trabalha com rede social Que não tem tempo de estar andando com laptop, computador Eu recomendo muito o KineMaster Eu tenho esse editor no meu celular Eu edito com ele também Porque é um dos aplicativos top de linha pra edição, tá Essa é uma recomendação minha pra vocês que gostam de edição, tá Vamos para o próximo aplicativo Pra quem tem criança O melhor aplicativo pra você assistir E suas crianças assistirem em casa Chama o YouTube Kids, tá É o YouTube Kids É um aplicativo de próprio YouTube Para crianças Para serem privadas, tá Já isso aqui é o Pluto TV É o melhor aplicativo que tem De filmes gratuitos Da internet Você consegue assistir canais gratuitos Você consegue assistir show Você consegue assistir filme de terror Você consegue assistir canais abertos Canais de desenho Você consegue assistir filme direto Tem muito canal nesse Pluto Esse Pluto TV É o melhor aplicativo de filme gratuito Que eu conheço no momento, tá É o Pluto TV Recomendo Esse próximo Oxen É um aplicativo que você consegue comprar roupa Você consegue comprar um bocado de coisa nele É um aplicativo de moda, tá As mulheres é quem gosta Que vende bastante roupa, acessórios O sapato, blusa, camisa É pra mulher É uma moda As mulheres podem confiar nesse Shen Que é um aplicativo de moda Para as mulheres, tá A indicação Esse aplicativo Acho que todo mundo já ouviu falar Que é o Amazon Você consegue comprar Bastante coisa nele Como roupa, sandália, sapato Relógio, TV Tudo tem na Amazon Um dos maiores aplicativos de compra, tá Valeu Esse outro aplicativo é o TeraBox Ele dá 1.1Tera e 24GB gratuito Em nuvem Pra você conseguir botar filme Conseguir botar foto Você consegue botar programa Zipado nele Ele é um backup automático Em nuvem, tá Um dos maiores no momento Você consegue botar Bastante arquivo nele, tá E aí é seguro Ninguém consegue acessar Só você com sua conta, tá É uma indicação minha Que eu passo a todos vocês E esse é o Will Will é um banco digital Que você consegue fazer Cartão de crédito Tem Pix Tem SAC Tem TED Tem tudo É um banco novo digital Que tá dando 100% CDI Na conta, tá Eu recomendo esse Will Pra você que não tem cartão de crédito Que quer um cartão de crédito fácil E digital, tá Ele é bandeira internacional Mastercard Libera e bloqueia o cartão Diretamente no aplicativo Aonde você quiser 24 horas Até o Will Peço o seu